A CIDADE NO BRASIL 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 E temos também um outro atrevimento Que eu lancei este ano É o atrevimento de pôr as senhoras A fazer uma passagem de modelos à antiga À antiga porque vão vestir Vão apresentar coisas mais antigas Mas as senhoras não são antigas Elas vão apresentar algumas coisinhas Isto foi um desafio Porque eu lancei a disciplina da moda Moda, a história da moda Sou um homem da história Já sou um bocado pré-histórico Portanto, com a moda Nós fizemos o desafio De pensarmos uma passagem de modelos E aqui as senhoras estão aqui Todas elas se entusiasmaram com isso E estão lá dentro Essas ainda estão mais entusiasmaram Bom, seja como for esta É uma explicação para todos Espero que se sintam felizes E espero que isto não prejudique De maneira nenhuma A presença desta simpática verinha Pois já estão fazendo os nossos E o polêmico é a competir Uma coisa que a mulher parece Como a outra Bom, e todos nós vamos estar aqui Em momentos muito aguardados Portanto, em primeiro lugar Vamos ouvir as músicas Queridas, bonitas Por defesa dos nossos pedaços Saúde Amém. 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 Vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Amém. 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 Amém.